Olá tudo bem com você? Bem-vindos ao nosso canal, nós somos aqui do Comida e Cia. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo, sempre iremos trazer dicas e receitas novas. Hoje vamos fazer aspargos com queijo. Os aspargos são regados com azeite e temperados com sal e pimenta antes de irem ao forno. Enquanto o molho é preparado em uma panela com queijo cheddar ralado, leite e manteiga, fica perfeito para o almoço e jantar. Ingredientes 1 maço de aspargos 2 colheres de sopa de azeite Sal e pimenta do reino a gosto 1 xícara de queijo cheddar ralado 1 meio xícara de leite 2 colheres de sopa de manteiga 2 colheres de sopa de farinha de trigo 1 colher de mostarda Instruções Reaqueça o forno a 200 graus Celsius Lave os aspargos e corte cerca de 2 centímetros da base de cada um. Enquanto isso, prepare o molho de queijo, em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione a farinha de trigo e mexa bem até formar um roux. Mistura de farinha e gordura Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre, até que o molho comece a engrossar. Adicione o queijo cheddar ralado e mexa até que ele derreta e se misture bem ao molho. Disponha os aspargos em uma assadeira e regue com o azeite. Tempere com sal e pimenta a gosto. Coloque o molho. Leve a assadeira ao forno e deixe assar por cerca de 10 a 15 minutos, até que os aspargos estejam macios. Retire os aspargos do forno e sirva com o molho de queijo por cima. Bom apetite! Obrigada por assistir o vídeo. E também compartilhe com seus amigos e familiares. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Comida e se a sua melhor companhia!